A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Mas eles gostaram, Pancho É, sim, gostaram, mas o delegado não gostou, Rosa Está aí um praça para se levar para a delegacia Ah, meu Deus do céu, mas o que vão fazer comigo? É, eu acho que você agora vai contar anedotas atrás das grades, hein? Ai, não, não deixe que me levem, Pancho, por caridade Eu nunca fui presa, me ajudem por caridade Não vai acontecer nada não, Rosa Mas e se o soldado resolver me bater? Não vai bater, que eu vou contigo Não, Rafa, nada disso O espetáculo vai continuar e nós vamos precisar que você fique aqui O delegado já foi? Não, que nada, está lá, sentado para assistir o fim do espetáculo É, e naturalmente agora é de má vontade, né? Eu vou falar com ele Não se meta nessa história, Rafa Quando ele veio aqui eu tentei falar com ele e não adiantou nada Eu vou tentar Não, não, tu vai se arranjar, é mais encrenca É bem capaz de tu ir esprezo também Ah, deixa que amanhã a gente vai tirar a Rosa da cadeia Oh, gente, amanhã vou me deixar que eu durma aqui nessa cadeia? Não vai acontecer nada disso não, Rosa Eu vou falar com ele Aproveito que é intervalo Lá se foi Mais um para a gente pagar a carceragem amanhã Ah, até que estás com sorte, Rosa Eu, com sorte? É, a cidade é pequena, muito pacata e por isso só existe uma cela, né? Tu vais passar a noite junto com o Rafa Ora, vá para o inferno Já pensou? Se tivesse que passar a noite com meio quilo, o Rafa até que não é de se jogar fora, não Tu é que andas paquerando ele, vice? E ele não te dá bola É, doutor delegado, o senhor já proibiu que a Rosa continue no espetáculo Isso vai ser um transtorno Agora se ela for presa... Escute aqui, rapaz Aqui não temos nenhum fiscal de censura, não A censura é feita pela autoridade policial Eu sei, doutor, eu sei Sei que o senhor está cumprindo o seu dever Mas a Rosa, coitada, esqueceu a piada que ia contar e disse a primeira que lembrou É, uma anedota muito forte Até para um homem contar entre companheiros Imagine uma mulher dizendo aquelas coisas diante de tantas famílias Eu compreendo Eu também me escandalizei com o que a Rosa fez Mas aconteceu, né? Agora se ela sair daqui e acompanhar ela por um soldado Vai ser motivo de muito falatório E isso pode nos prejudicar muito Pois é, o problema é dos senhores que dirigem o circo Eu não sou diretor, não, senhor Nem mesmo contratado do circo eu sou Meti-me com ele porque preciso viajar, preciso comer E só ontem a gente pôde comer um pouco melhor E quer que eu esqueça o que houve? Não, doutor Mas por que levar a infeliz agora? Deixar ela mofando na cadeia? Até que o senhor possa sair e falar com ela Cadeia O que temos aqui é uma casinhola Sem nenhuma segurança, isso sim Tá vendo? Vai precisar deixar o carcereiro vigiando ela a noite toda Nós não temos carcereiro Escuta aqui, que deseja que eu faça, hein? Ela fica no barco Amanhã cedo eu levo ela até a delegacia Está bem, mas olha aqui Não muito cedo Mas tu ficas responsável por ela E se não aparecer, mando buscar os dois Já vai começar a segunda parte O senhor vai entrar? Eu vou para fiscalizar aqui Depois do que eu assisti Olha, na segunda parte, a esté A moça que andou no arame vai andar na bola Mas que vá vestida com decência Mais um pouco de vinho, Luiz? Obrigado, Théo Para mim chega Ah, mas eu aceito, Patrão Estou curiosa, senhor Luiz Por favor, suprima o senhor Pode perguntar Se o senhor é realmente um artista Um pintor de quadros Como pode aceitar uma vida isolada Trabalhando como seringueiro? Parto do princípio que todo e qualquer trabalho honesto Dignifica o homem Dizem muito bem Eu já trabalhei em profissões mais humildes e mais cansativas que esta E nunca deixei de ser eu mesmo Trabalhei como carregador Recortando silhuetas em parques de diversões Ajudantes de caminhão Eu também respeito todo e qualquer trabalho honesto Mas viver isolado? Sim, porque o Théo me falou Que tu escolheste um lugar dos mais afastados Para erguer o teu tapirinho Mas pera, dá licença A gente ainda não ergueu Na segunda-feira a gente começa Eu sou um homem introvertido É jovem, com boa aparência E é rico Meu pai não era um milionário Mas está em boa situação Só que não nos entendemos Ele é um infeliz que só vê cifras em sua frente E a senhora, sua mãe? Também não me compreende Gostaria que eu fosse como o meu irmão mais velho Autofuncionário de um banco Sempre abotoado E laço da gravata feito com cuidado Nossa primeira discussão Foi numa tarde em que ele me convidou para um aperitivo Creio que se sentiu encabulado Quando cheguei com uma calça surrada Em blusão velha Calçando sapatos de pano Num lugar muito fino Com garçons cerimoniosos Muito luxo Eu sei muito bem como são horríveis esses lugares Meu irmão pediu um martini seco E tu? O garçom quase desmaiou E meu irmão entornou a bebida Quando pediu um sanduíche de mortadela E uma cachaça Tu, minha nossa Tu é dos meus, irmão Eu gostaria de assistir a cena E trouxeram a cachaça? Aí é que foi o pior Comecei a discutir com o garçom Um metro e veio Tentou me explicar que a casa era elegante Fina Que ali não servia um sanduíche de mortadela E muito menos cachaça Sugeriu um vodka E uns salgadinhos E tu aceitaste? Claro que não Estava com raiva do meu irmão Que tinha me negado o empréstimo Eu me levantei Joguei o guardanapo na mesa E disse que não estava acostumado Com botequins ordinários como aquele Que iria para um lugar decente Onde servissem a cachaça Que é bem brasileira E quando um cara veio querer me tirar dali Dele um soco E ele caiu levando o bens e tudo Ai, eu lá Não preciso lhes dizer Que desde então Meu irmão nunca mais falou comigo É, bem, amigos Quase dez horas da noite, hein? Vamos tomar o café e depois dormir Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Então o Manutel passou ontem por aqui Não quis chegar Ele disse que estava com pressa Cristina está em casa dele Esperava-o para jantar E queria chegar com o tempo De mandar a cozinheira Aumentar a boia Que levava convidados Convidados? Sim, o Luiz estava com ele Como não podia deixar de ser O Mildinho também ia Será que teu padrinho Está querendo nos tirar o Luiz Como já tirou o Mildinho? Peraí Deixa de fazer mau juízo Do padrinho, Beto Tu está te esquecendo Que o Mildinho Quis ir trabalhar lá E mesmo assim o padrinho consultou o meu pai? É, tu tens razão E pensando bem foi uma boa para o Mildinho Não é um empregado É mais um amigo íntimo do teu padrinho Mas o Luiz... O que que tem? Tu estavas meio contrariado por deixar que o rapaz ficasse Logo se ele quiser ficar por lá... Bom, à medida que eu vou conhecendo melhor esse rapaz As desconfianças estão desaparecendo E embora sem querer Eu estou simpatizando com ele É, ele é muito delicado Apesar da franqueza com que fala Ele sabe agradar a todos Principalmente as mulheres Para quem sempre tem um galanteio Pois é, é justamente isso Que me faz ficar de pé atrás com ele Isso o quê? Despertar a simpatia nas mulheres Em pouco tempo a comadre Zefa Agarrou a cuidado dele como um filho A Isabel, então... Essa é transparente Por mais que tente Não consegue esconder de ninguém A grande admiração que tem por ele Pois é E com a Cristina em casa O Manutel leva o Luiz para jantar com ele É bem capaz que dê encrenca, viu? Não dá não, Beto E se der, o problema é deles Está ótimo Eu não pensei que tu fosses tão bom assim Até mesmo um jeito curvado Meio curcum, tá legal? Oh, minha gente, oh, de que é tão rindo aí? Veja, Mildinho, veja O Luiz fez o teu retrato O meu é esse? Nossa Mas isso parece um sapo Às vezes me divirto vendo as pessoas como animais Pois vai ver teus parentes, viu? Que diário Então a gente não é amigo? Mas isso é uma caricatura, Mildinho Caricatura é um desenho em que os traços são exagerados Eu, por exemplo, tenho cabeça grande, queixo comprido E veja como o Luiz me fez Ai, minha nossa, tá gozado Então parece uma cabeça de cavalo, né? E o Theo não se zangou por isso E a dona Cristina? Ele riscou ela também? Sim, fez a minha caricatura Com um pescoço comprido que interlembro uma garça, minha nossa Ué, mas a senhora com tudo isso ficou bonita Ela é muito bonita, Mildinho Por mais que se queira exagerar as pequenas falhas Sempre continua bonita Muito obrigada, Luiz A Andréia me falou que tu eras um bom pintor Mas não me contou que também fazia as caricaturas Fazia quando estava viajando de uma cidade para outra e sem dinheiro Hospedava-me num hotel de luxo Oh, minha nossa, sem dinheiro e fica nos hotéis caro, é? Ali eu teria oportunidade de fazer bom dinheiro Fazia alguns cartões dos hóspedes Depois expunha no salão e eles compravam Como a exposição recebia muitos visitantes Alguns gostavam e encomendavam outros trabalhos Ao deixar a cidade, eu já tinha boas roupas e dinheiro suficiente Para uns dias de descanso Se guardasse o que ganhava, né? Podia até fazer um bom pé de neve Não, Mildinho, o dinheiro nunca me preocupou Eu gosto de viver o dia de hoje sem pensar no amanhã Agora eu compreendo a tua loucura Que loucura, Cristina? Deixar uma vida confortável para se meter no mato E pode acreditar, aqui estou me sentindo feliz como nunca me senti Bom dia, estão esperando há muito tempo? O doutor marcou para as dez horas, né? Isso, são onze e dez, não é? Desculpem Alguns negócios Ora, esse menino doutor não tem importância, não O Pancho disse que o senhor não vai me deixar eu trabalhar Então você não precisa ter pressa, né? Bem Dona Rosângela A senhora sabe o que fez ontem? Oh, gente E não é de saber? Me levantei bem cedo Tomei café e fui para o circo Não é isso não, Rosa Doutor quer saber se tu te lembra da bobagem que fez no espetáculo à noite Ah, sim Não é de me lembrar Mas acontece que eu explico, sabe? Não, não é preciso, Dona Rosângela A senhora sabe qual é a responsabilidade de um artista? Chegar na hora certa dos ensaios? Chegar uma hora antes de começar o espetáculo? Não é isso não, Rosa O doutor está falando de responsabilidade com o público A anedota que tu contou ontem à noite foi como se tivesse xingado o público Escandalizou as senhoras presentes Foi Pois é, o negócio é o seguinte É isso, isso é que eu não entendo, doutor Porque aquelas donas conhecem muitas piadas Ah, se conhecem E quando se juntam, só assim entre elas Contam coisa muito mais cabeluda do que eu disse Eu sei disso, mas não em público Elas são discretas, entende? É, eu entendo O senhor quer dizer que elas são hipócritas, não é isso? Olha, pelo amor de Deus, assim não é possível conversar Doutor, queira desculpar Uma rosa é como uma criança, diz tudo o que pensa Ah, não digo não, Rafa Não gostaria de mandar prendê-la por desacato à autoridade, entende? Bom, quer dizer então que eu não estou presa? Não Ontem talvez eu a deixaria passar a noite aqui Mas hoje que tudo passou, eu quero que me prometa que não irá repetir a tolice que fez ontem Eu juro que não faço mais, doutor, eu juro Eu poderia multá-la, sabe? Mas contento-me em adverti-la Mas não deverá se apresentar na matinê O espetáculo é para crianças e a senhora é imprópria, até para adultos Agora podem ir Beto, ô seu Beto Vem depressa, por favor, Beto O que está acontecendo, Isabela? É a de Lourdes, vem correndo A de Lourdes? O que aconteceu com ela, hein? Ah, não sei A gente estava conversando tão bem Onde é que está ela? Lá no quarto Felizmente, a gente estava sentada na cama e ela não se machucou Mas vamos, diga de uma vez o que aconteceu Bom, ela está lá desacordada Vamos lá, seu Beto Ah, meu Deus A Rádio Nacional apresentou Poronga, terçado e coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tchau,ábio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Magazine